Música O objetivo hoje é fazer um briefing com a galera que vai para uma expedição comigo no lago do Peixas de Cal E a galera do Bushcraft Brasília Então, a galera não conhece muito a pesca esportiva Então, o objetivo dessa expedição que eu organizei é fazer uma integração entre o pessoal do caiaque que não pratica o Bushcraft E o pessoal do Bushcraft que não conhece o caiaque e não pratica a pesca esportiva E aí estamos viajando, vamos viajar para o Tocantins na próxima semana E hoje eu marquei com a galera, hoje é um domingo, marquei com a galera aqui na beira do lago, as margens do lago Paranoá Para a galera pegar mais amanhã do caiaque, tirar dúvidas sobre a carretilha, a tralha da pesca Então, esperar a galera aí, por enquanto isso eu vou fazer uma pescaria hoje Aproveitar para estar fazendo um teste aí nos snaps novos do Betinho Depois eu boto um review legalzinho desse snap dele aí, snap de engate rápido Que é um apoiador aí também Beleza, então vamos para a pescaria O que é um apoiador? 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 Pegamos um Olha isso Olha o local Vou soltar ele aqui e já volto E aí meus amigos O briefing daqui a pouco Aí como eu cheguei um pouco mais cedo Eu vim pegar um peixe no lago Para não ficar DNC E olha o que tem que fazer aqui com ele O melhor de tudo Olha Foi para a vida Valeu galera Bora pescar Olha o que tem que fazer aqui Fazendo treino A galera fazendo um treininho ali O Moraes está no treino ali de tombar a caiaque Virar Voltar para ele Aqui estamos O Rojussão Ciorra Ciorra ali Olha quem vem chegando Bora bichão Só ressaca Lex na ressaca de sempre Mulherada aqui A Clara está aqui presente Isso ali Regim Cadê o banco? Cadê o banco? Ah Gustavão treinando aqui Tirar uma cabeleira Que o Moraes fez Essa não foi sua não Né Gustavo? Não E essa aqui deu trabalho Essa aqui é do Moraes Ele está treinando Tirar Moraes assim Ele dá a cabeleira Aí joga a vara para os outros Não Tira aí que eu vou treinar ali no caiaque Aí está ali treinando Rema em pé aí Já fez uns testes de remar em pé E é isso aqui Olha esse caiaque É a nave que vai para a expedição Para a gente Essa covardia Pedal Evodrive Torquizão Olha quem é a figura Já vou treinar A figueira ali Já vai treinando Já está Então é isso aí A gente vai fazer um brief hoje Vou passar um pessoal aí Sobre como vai ser a expedição E tudo Quase ninguém tem experiência A não ser Regis Rogilson Não é a galera que é do caiaque DF Mas a galera do Bushcraft Só o Lex Que já conhece lá Então Vamos aí Vou mostrando mais imagens para vocês Daqui a pouco Valeu É treinamento É treinamento Sinalização É nóis Esse aqui foi Pra cá Figueira Pra cá A revelação Pra cá irmão Agora que está indo esse aqui Eu acho que ele pega fogo lendário Eu acho que ele mesmo olhando Porraça rapaz Vendo aí né Tem que aturar essa galera Imagina isso na expedição Como é que vai ser É massa É o fundo musical Vai pegar só por causa Eu acho que ele é melhor ficar assim É o melhor Vamos levar Vamos levar A médica E a palhaçada Foda no cartão É palhaçada Apagando É quando Me dá um Fio Poder de ter Essa aliança Cadê você Gilson? Eu estou aqui Gilson Gilson Vem aqui Ele perdeu uma coisa Ele perdeu uma coisa Doidinho do cajado Vai Aí a turma toda Eu vou beber até o cu cair Caralho E aí Ele perdeu uma coisa É